Hoje vou ensinar para vocês várias técnicas ao mesmo tempo nesse passo a passo que eu vou fazer. Você vai aprender, ó, de cabeça para baixo, você vai aprender a colocar uma borda, que é um patchwork. Você vai aprender a fazer um quilte reto, como faz a marcação e como é que você faz isso na máquina. Você vai aprender a usar o papel termocolante, que foi essa parte aqui. Você vai aprender a colocar essa aqui também, que é com papel filme termocolante, que são diferentes. Você vai aprender como é que a adesiva é isso aqui, tá? Esse trabalho que eu vou executar aqui, o caminho de bêbado. Vai aprender o viés, como é que se coloca, como é que faz o canto mitrado e como você faz o acabamento final. Gente, são várias técnicas que vocês vão aprender hoje. Tem também a cola temporária, que vocês também vão aprender. Tem várias técnicas hoje que eu vou ensinar para vocês nesse passo a passo. Então, você quer aprender tudinho comigo na máquina, fazendo tudo? Então, vem! Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Clóvis vai lá se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, vou fazer essa tulipa aqui, ó, nesse tapete. Depois vou pensar em alguma coisa para colocar aqui. Mas primeiro vamos aqui, ó. A tulipa já está toda feita no papel. Ainda não cortei o tecido, que eu vou fazer esse passo a passo junto com vocês. Cortei o tecido de dentro, ó, com 30 de largura por 41 de comprimento. Tá? Então, 30 por 41. Cortei faixas de 7 centímetros de largura. E vou fazer essa moldura aqui, que é um patchwork. Tá bom? Só o fato de colocar essa moldura já fica um patchwork. Ó, vou colocar primeiro essas duas laterais. Ó, direito com direito. Deixa sobrando um pedaço aqui, gente, para a gente poder cortar. Tá? Direito com direito. Você vai passar um pezinho de máquina aqui. O que é o pé de máquina, gente? Um pé de máquina é da onde pega a agulha até essa lateral aqui, ó. Tá? Ó. Então, você vai passar, vai pegar aqui, ó, e vai passar um pezinho de máquina aqui. Esse pezinho de máquina, gente, tem 0,75. Tá? É o tamanho que fica essa costura. Você vai fazer desse lado e desse lado. Vamos lá que vocês vão fazer junto comigo. Vamos deixar sobrar um pedaço aqui, ó. Tá? Vamos acertar aqui. Gente, eu já faço isso sem... Sem colocar alfinete, tá? Mas, se vocês querendo, ó, coloca o pregador ou o alfinete para ajudar vocês a fazerem uma margem reta aqui em cima. Ó. Coloca na máquina. Beirando aqui, ó. Ponto reto. E vamos costurando, ó. Gente, a máquina que puxa o tecido, a gente só auxilia guiando ela para onde ela decilita. Nesse caso aqui, é uma linha reta, ó. Você não puxa o tecido, não. A máquina que puxa o tecido. Você só guia. Ó. Retrocesso. Tirou. Vamos fazer agora o outro lado. Gente, presta atenção porque esse aqui não tem problema. É... Esses desenhos. Cuidado com desenhos para vocês não colocarem um de cabeça para um lado e a outra cabeça para o outro, tá? Ó. Passei o ferro. Abri a costura, ó. Tá? Bati de um lado, bati do outro. Fiz isso dos dois lados. Agora, vou cortar esse pedaço aqui que está sobrando com essa reta aqui, ó. Coloca a régua aqui nessa reta aqui, ó. Do tecido. Para você poder cortar reto lá em cima. Por isso, você precisa passar o tecido. Tá vendo? Fez um lado, vou fazer o outro. Ó. Mesma coisa. Alinhar aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho para ativar as notificações. E aí, vocês receberem tudo que eu posto. Cortei esse lado. Agora, vou cortar esse lado aqui, ó. Aqui, gente. Olha só. Presta atenção. Eu não prestei atenção, olha. Tá do lado avesso, tá vendo? Aqui. Vou ter que desmanchar esse aqui e inverter. Ó. Tá vendo? São os erros que acontecem quando a gente não presta atenção no que está fazendo. Pronto, turma. Deixa eu só acabar de acertar aqui, ó. Porque eu não acertei um dos lados. Um não, dois dos lados eu não acertei. Então, vou acertar agora. Ó. Esse lado tá feito. Fazer esse aqui de baixo. Tá vendo, gente? Todo mundo erra. E eu não sou diferente de vocês, não. Pronto. Coloquei esse. Agora, eu vou colocar esse aqui, ó. Direito com direito, gente. Não faz igual que eu fiz, hein, ó. Direito com direito, você vai pregar esse. E direito com direito, você vai pregar esse aqui, ó. Mesma coisa que você fez do lado de lá, você vai fazer do lado de cá. Gente, a mesma coisa, ó. Direito com direito. Firma aqui, ó. E firma aqui em cima. Pra gente poder ter uma reta aqui pra andar. Retrocesso. Primeiro vai pra frente, depois vem pra trás. Tá? Se a máquina for mecânica. Se a máquina for eletrônica, ela mesma faz esse movimento. Ó. E vai alinhando. É nada difícil, né, gente? Fez esse lado, faz o outro. Aí você já fez a moldura do seu projeto. Pronto. Agora vamos fazer o outro lado. Cuidado, gente, pra não fazer a mesma coisa, hein. Direito com direito. Ó. Sobrando um pouquinho. Prende. E vamos lá. Pronto. Pronto. Retrocesso. Pronto. Bem, turma, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar todos os moldes que eu tenho da tulipa, ó. Todas as peças. E vou desenhar aqui atrás no papel termocolante. Ó. Papel termocolante. Ele é liso de um lado e poroso do outro. Onde você compra. Gente, qualquer casa que venda tecido pra estofamento, também vende, além de loja de artesanato. Tá? Vou desenhar aqui agora todas as peças. Ó. Esse aqui é o caule. Ó. Marcando aqui o meio. Essa aqui é uma das folhas. Porque cada um, gente, vai ter uma cor diferente. Então, eu desenho no papel. Escolho o tecido que vai ser. E coloco esse papel na... No tecido. Tá? Ó. Normalmente eu mostro isso pra vocês pronto. Aqui. Essa outra parte aqui. Cada uma parte dessa é de uma cor. E agora a tulipa em si, ó. Vocês tentem aproveitar ao máximo o papel que vocês estão usando. Tá? Pronto. Já cortei todas as partes. Cortei não. Já desenhei todas as partes. Vou recortar agora... Esses pedaços. Sempre sobrando. Deixando um espaço sobrando. Tá bom? Precisa ser muito não. Mas um pouquinho que seja. Aqui, ó. Deixei muito pouquinho. Vendo? Aqui, ó. Deixei muito pouquinho. Mas não tem problema não. A gente corta assim mesmo. Ó. E como cada um deles é uma cor diferente, a não ser as folhas. Essas folhas aqui são as mesmas cores. Poderia até ter deixado elas juntas. Tá? Esses pedaços vocês sempre guardem. Tem sempre alguma coisa pequena pra fazer. Agora... Vamos colocar... O ferro. Para trabalhar. Todas essas partes aqui, ó. Essa tulipa... Eu vou fazer ela em vermelho. Pega o tecido. Tá? Ó. Lado do avesso. Vou colocar a tulipa aqui. Sempre encontre um lugar que você possa aproveitar o máximo o tecido. Ó. Nada de botar ferro em cima da sua tábua, tá? Ó. O lado poroso do papel pra baixo. O lado liso pra cima. Ó. Você vai adesivar esse pedaço de papel aqui, ó. Ó. Não é passar não, tá, gente? É deixar o ferro pra cola soltar. Pronto. Pronto. Fez isso. Você vai fazer isso com todas as suas peças. Ó. Isso. Pronto. Agora você recorta aqui em volta. Essa tesoura aqui já deu o que tinha que dar, gente. Não dá mais nada. E a flor da tulipa está pronta pra ser adesivada. Gente, quem quiser meus moldes, é só ver aí embaixo meu telefone, tá? Que eu tenho esses moldes todos em cadernos pra vocês adquirirem já prontinho, tá? Precisa ficar quebrando a cabeça e fazer molde. Cada caderno meu tem seis moldes. E aproveita porque vai aumentar, hein? Pronto. Ó. É voltar à escola, gente. Hum. Ó. Mão firme pra poder cortar. Pronto. Olha a tulipa. Ficou bonita, não ficou? Então, eu vou fazer isso nas outras peças e já volto pra mostrar tudo prontinho pra vocês. Cortado a manta, gente. Ó. Sobrando. Vamos aplicar agora o ferro aqui em cima. Gente, vou fazer uma simulação rápida aqui pra vocês. Ó. O ferro tá quente, ó. Ui. Você vai colocar o ferro e andar. Conta de 1 até 10. Vou tirar minha placa de baixo. Não vai dar certo, não. Sempre do meio pras pontas. Meio pras pontas. Ó. Tá vendo? Tem que ficar preso, gente. Aqui, ó. Tá? Ficar preso. Então, é isso que você tem que fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Quem diz que não sabe trabalhar com manta, é porque tá preguiça. Então, deixa essa preguiça aí de lado. E vamos trabalhar com a manta, ó. Do meio pras pontas. Mais beabá que isso, gente, não tem, hein. Ó. Segura o ferro pro ferro soltar a cola que tem embaixo. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, gente, vocês vão decidir que tipo de quilte vocês vão fazer. Porque você precisa segurar essa manta nesse tecido. Tá? Então, vocês fazem o quilte reto, fazem o quilte caminho de bêbado. Ou, quem sabe, quiltar mesmo, porque eu não sei. Eu faço o quebra-gada. Tá? Faço o trivial, como diz, o feijão com arroz. Eu não tenho paciência pra fazer quilte, não. Gosto de ver as coisas prontas rápidas. Aí, ó. Tá? Viu como é que fica um trabalho limpo, gente? Não fica aquela coisa enrugada. Parem de ficar com preguiça de esquentar o ferro. Vocês têm uma mania de fazer um trabalho? Que o trabalho de vocês fica todo enrugado. Tô dando bronca mesmo. Vocês têm que aprender. Para com essa preguiça. Depois a pessoa fala, ah, tá bonitinha. E vocês ficam chateados. Então, vamos lá. Fez aqui, ó. O ferro. Tá? Ó. Tá vendo? Não cai, gente. Agora, você vai pegar a régua. Gente, quem não tiver uma régua desse tamanho, serve aquelas de escola. Um pedaço de madeira comprido, que tenha, né? Que não seja tão largo pra você fazer de um lado e do outro. Tá? Aqui, eu posso fazer ele todo reto. Tá? Ou eu posso fazer ele aqui reto. E aqui um caminho de bêbado. Vou usar, gente, o lápis. Porque eu vi que quando eu passo a caneta, mesmo tirando, fica marcado um branco embaixo. Então, eu vou passar o lápis aqui, ó. Que vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou quiltar de 3 em 3 centímetros, porque eu acho que esse tamanho fica bom. Mas você pode quiltar do tamanho que você quiser. Fazer as linhas aqui da largura, que vocês melhor acharem bom. Só não faz muito largo, porque senão o quilte não vai ficar muito bom. Tá? Até 5 no máximo. Vocês não estão fazendo uma colcha? Ó. Ó a mendigaria, gente. Quem merece a mendigaria, né? O quilte nada mais é que uma linha reta, que você vai passar aqui. Terminou desse lado? Faz desse, pra lá. Depois você vai inverter, ó. Fazer assim, ó. Bem, turma, olha só. Viu como é que fica bacana? Ó. Tá? Aqui do lado, gente, eu enchi de alfinete. Por quê? Porque a sacola segura, mas não segura tanto assim, né, gente? Então, eu enchi de alfinete aqui, pra... Conforme a gente vai passar isso aqui na máquina, isso aqui não soltar. Tá bom? Então, vamos passar isso aqui na máquina. Vamos lá, ó. Não tô trabalhando com linha de bordar, tô trabalhando com a linha normal. Tá? Porque se é um tapete, vai no chão, não precisa linha de bordar aqui. Linha de cima igual a linha de baixo. Para o caso do ponto de cima puxar o ponto de baixo por algum erro, não aparecer uma linha diferente. Vamos começar pela diagonal. Aquela primeira linha que a gente fez, ó. Gente, vocês podem fazer com essa sapatilha tradicional, tá? Eu prefiro fazer com essa sapatilha aqui, que eu tô vendo pra onde eu vou. Então, tô trocando a sapatilha. Pronto, troquei. Linha da bobina e linha de cima a mesma. Começar pela diagonal aqui, pela linha diagonal, ponto reto. Tá? Ponto reto normal que vocês fazem. Não coloca um ponto muito pequenininho no reto. Coloca um pontinho maior pra ele ficar mais bonito. Retrocesso, tá? No início. E vamos em cima da linha, ó. E retrocesso aqui também no final. Vou tirar. E vou fazer a outra diagonal. Depois dessas duas diagonais feitas, você pode ir pra onde você quiser. Gente, a máquina que puxa tecido, você só direciona o tecido, olha. Eu não tô empurrando o tecido. É a máquina que tá puxando. Pronto, ó. Agora, eu vou começar a fazer os outros que eu fiz. Ó. Só fazer a linha reta, gente. Tem mais nada pra fazer aqui. Pra quem é iniciante, isso aqui é um bom treino. Pra costurar a linha reta. Tá vendo? Isso que é quiltar, gente, viu? Vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Bem, turma. Já fiz o quilt todo. Tá? Aqui no meio, ó. Tá todo quiltado. Agora, eu vou fazer o caminho de bêbado aqui. Só que pra fazer, gente, qualquer outro quilt que não seja o quilt reto, você tem que trocar essa peça aqui da máquina. Ó. Vou tirar a peça. Essa peça da máquina. Tirei. E vou colocar essa peça aqui, ó. Que é a peça de quilt. Tá? Ó. Tem que abrir aqui pra encaixar. Ó. Tem várias peças de... De... Iguais a elas. Parecidas com essa, gente. É tudo pra fazer a mesma coisa. Tem de plástico. Tem com... Aqui no meio menor. Tem sem essa alavanca aqui, ó. Tá? Ó. Já coloquei a peça. Como eu vou fazer um caminho de bêbado, gente? Eu não vou usar esse verde. Eu vou usar o marrom. Porque aqui em cima tá pedindo marrom. Tá vendo? Então, eu vou trocar a linha. Tanto da laçadeira quanto da agulha. Já coloquei o tecido aqui. Vou começar... Aqui mesmo. Tá? Vou começar aqui, ó. O que que eu faço? Ó. Abaixo a agulha. Puxo. Puxo a linha da laçadeira. Ó. Pego ela. Ó. Seguro. E vou dar alguns pontos aqui pra arrematar. Ó. Tá? Agora, segurando ela, eu vou começar a fazer meu caminho de bêbado. Só que eu vou... Isso. Ó. Tá vendo? Andei até um determinado tempo. Tiro. E corto aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu caminho de bêbado. Tirando esses alfinetes. Ó. Baixo a sapatilha. E agora, eu vou andando. Ó. Gente, o tamanho do ponto aqui é de acordo com o que você quer. Conforme você vai puxando, o ponto vai aumentando, tá? Aqui é diferente, gente. Quem puxa ou empurra o tecido somos nós. Não é a máquina que puxa. Esse pé aqui, ele deixa o tecido solto. Então, é você que vai virando o tecido pra onde você quer. Ó. Sempre que você for parar, para com a agulha sempre dentro do tecido. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E assim você vai andando, gente. Pronto. Pronto. Você vai fazendo esse contorno todinho até terminar. Bem, então, ó. Fiz o que eu de caminho de bêbado, tá? Tá todo feito. Vou agora colocar essas peças aqui. Vou colocar essa moitazinha aqui também de flores. Essas borboletinhas. Gente, isso aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem. Tá? Ó. Como é que vai ficar? Aqui vou tirar aqui agora, vamos tirar aqui agora, pra fazermos o... Aplicação. Essa borboleta, essa borboleta, ela já tem o filme atrás, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver que já tem um plástico aqui atrás. Então, vai ser só colocar aqui o ferro quente que ela vai adesivar. Essas aqui não, eu vou ter que costurá-las pra poder colocar aqui. Essa aqui também já tem um plástico atrás, ó. Então, vamos adesivar aqui agora primeiro. Você vai precisar de alguma coisa com ponta, tá? Pra poder tirar o papel de trás. Vamos ver aqui, ó. Onde é que eu vou colocar esse caule aqui? Pra ficar uma coisa bacana. Ó. Vou botar esse caule aqui. Chegar um pouquinho mais pra cá. Ó. Esse caule aqui. Ó. Aí, pegamos o estilete, ó. E damos um pequeno corte. Pra puxar o papel de trás. Quem quiser pode fazer com cola, mas cuidado. A cola, depois que você passar, não pode ser mais retirada, tá? Aí, se você errar o local, já era. Deixa eu cortar aqui um pedacinho aqui, que tá muito grande isso. Pronto. Pronto. Vou botar mais aqui pra baixo. Tá? Acho que tá pra cima. Vamos adesivar aqui. Bem passo a passo pra vocês, tá bom? Aqui, gente, vocês podem passar, tem que passar um ponto aqui. Não tem jeito. Bom? Por quê? Porque senão, isso vai desfiar. Ó. Lourinho tá danado hoje, gente. Ele tá chamando o urubu de meu loiro pra pagar de periquito. Turma, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like, tá? Nem de tocar o sininho pra ativar as notificações. Também vou passar o ponto aqui na máquina pra vocês verem. Tudo aqui hoje é pra vocês verem, acompanharem passo a passo. Tá? Quem já sabe, gente, fazer isso tudo que eu tô mostrando aqui, é só pular o vídeo. Chega o vídeo mais pra frente. Tá? Precisa aí botar aí, ah, mas aí demorou muito. Tá muito cansativo. Isso aqui é pra quem realmente, ó, não sabe fazer. Mexer, ó. Aqui tem que, ó, tá vendo? Errer aqui, porque eu tenho que colocar isso aqui embaixo. Como não é cola, eu posso voltar e colocar. Colocar aqui embaixo. O que não tá querendo ficar certo aqui, ó. Vou fazer essa primeira parte aqui, gente, pra depois fazer a de cá. Porque senão vai ficar muita coisa aqui, conforme isso passa na máquina, ele pode ir soltando. Tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui, e depois eu monto essa parte aqui. Pode fazer com essa... Com esse calcador aqui. Tá? Mas eu faço com esse, porque eu gosto de ver pra onde é que o ponto vai. Tá bom? É um dos calcadores que eu mais uso, esse aqui. Ele tem, assim, de plástico e tem também de metal. Como eu já estou com a linha marrom na máquina, então eu vou fazer, começar pelo caule. Ó, boto a máquina no zero. E mudo o meu ponto da máquina. Aí depende do ponto que vocês vão fazer, tá bom? Vou levantar aqui um pouco, ó, pra poder pegar aqui embaixo, ó. Pra poder pegar aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Aqui, a máquina, porque tá no zero, ela anda muito devagar. Então, parece-se que não tá andando, mas tá. Ó. Ó, agulha abaixada e você vira o tecido, ó. Bom? Agulha abaixada, vira o tecido. Ó. Isso é ponto de zigue-zague, gente. Vou levantar aqui pra vir um pouquinho mais aqui em cima. Ó. Pronto. Não preciso arrematar aqui, gente, porque essa parte aqui, ó, vai em cima, tá vendo? Então, não tem problema, mas querendo, pode arrematar, pra linha não se perder. Aqui, ó. 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 Aí, ó, marrom já tá feito. Agora, trocar a linha da máquina pra fazer as outras cores. gente, vou fazer o amarelo, pra isso eu vou puxar essa pétala aqui, ó, essa parte da flor aqui, ó, porque eu preciso pegar o arremate dela ali dentro. Ó. Tá? Gente, eu tô fazendo isso porque é uma coisa bem bacana de você fazer, tá? Ó. Sempre pare a máquina com agulha abaixada. Ó. Agora, vamos pro lado de cá, ó, levantar aqui, ó. Ó. Pronto. Já fizemos aqui. Já fiz, ó. Gente, é trabalhoso, mas é, fica bonito o trabalho. Pronto. Já fiz, ó. Tá? Aqui, ó. Agora, vou passar o vermelho. Gente, eu fiz com a linha de baixo vermelha, vocês podem ver aqui, porque mesmo que se ela puxasse vermelho pra cima, ia ficar uma coisinha matizada. Então, iria ficar bacana. Tá? Mas não puxou, então não tem problema. Pronto. Sempre tenta começar, gente, por um lado que esteja mais reto, tá? Pra facilitar pra você fazer o acabamento. Ó. Vou passar um ponto reto aqui. Começo com um ponto reto, agora eu volto pro ponto de zigue-zague. Por quê? Pra ficar um arremate bem bacana e isso não soltar. Vambora. Aqui em cima, gente. Vocês vão até o final. Ó. Cobre tudo. Agulha baixada, vai virar. E vai pegar lá no início de novo. E vai vir fazendo, conforme tá a flor aqui. Ó. Pra fazer esse bico. Sempre beirando o tecido, gente. É o tecido que é a sua margem. Aqui você vai vir um pouquinho mais além aqui, pra depois você subir. Agulha sempre abaixada, pra você rodar o trabalho. Agora você sobe. Tá vendo, ó. Esse de baixo aqui, ó. Eu fui até aqui. Até um pouquinho mais dessa curva aqui. Aí agora eu começo aqui. E vai ficar um acabamento bacana. Aqui em cima a mesma coisa. Eu vou vir até aqui em cima. Depois eu desço aqui certinho. Acabou a linha da laçadeira, ó. Tá vendo? Então, vamos trocar. Encher a bobina. Aqui, turma. Nós vamos fazer uns pontinhos reto. Pra gente ir. Pra frente, pra trás. E agora vamos pegar. A costura que a gente fez aqui, um pedaço. Pra ficar uma coisa bem arrematada. Baixou. Baixou. Aqui, ó. Pode cortar essa linha aqui sem problema. Agora vamos pegar para cá, solta, vamos nivelá-la aqui, ela tem que pegar aqui certinho para a gente poder descer, sempre beirando o tecido, gente, curva, gente, vocês têm que prestar bem atenção, tá? Enquanto der para você fazer a curva, você vai fazendo. Mas quando chega uma hora que você está vendo que a máquina está vindo reto, você abaixa a agulha e vira um pouco o tecido, para poder fazer a curva. Se não, a curva não vai sair. Ó, tem que virar. Agulha sempre encaixada. 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 aqui, ó. Cheguei aqui, o que que eu faço? Mudo o ponto para o reto, porque eu vou fazer um retrocesso aqui, ó. Pronto. Arrematado, só cortar. Aí, ó. Agora eu vou fazer a folha e tá pronto. A folha é a mesma coisa, gente. Você vai vir, ó. Você vai vir até aqui em cima e depois você vai descer. Até tampar a folha, o biquinho da folha todinha. Depois você desce. Sempre margeando o tecido. Agulha de baixo, a agulha tem que pegar aqui, ó. Nessa beirada aqui, ó. Não aqui, nem aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a sua linha. Faz de conta que isso aqui é uma linha. Tá bom? Só. Ficou um trabalho bonito, não ficou? Diz que ficou, hein? Senão brinco com você, hein? Agora eu vou fazer aquela composição que eu falei para vocês, ó. Vou colocar essas florzinhas aqui. Ó, vou colocar essa aqui. As duas borboletinhas aqui com a borboletinha mãe aqui, ó. E se eu faço o quê? Com o ferro, gente. Vou esquentar o ferro. Aqui, ó. Com a cola pano. Essa aqui é a cola pano, tá? Fazer a propaganda da Crilex. Fazer o quê, né? Vou colocar um pouco de cola aqui para ajudar, gente, na hora de costurar. Tá? Ó, porque senão ela fica soltando. Tá? Esses é o macetezinhos que a gente dá, ó. Só para auxiliar. Aqui, ó. Pronto. Viu? Agora eu vou ensinar vocês a fixar isso aqui, ó. Papel. Esse papel que vem atrás do papel termocolante, vocês podem usar ele. Não tem problema nenhum. Aí você vai vir com o ferro quente. O papel, ó. Já colocou na posição que você quer. Então você vai vir com o ferro e, ó. Contar aqui, ó. De 1 até 10 ou de 1 até 12. Tá bom? Ó. Que ele vai adesivar. Vai soltar a cola. Gente, não coloque o ferro quente em cima disso aqui. Ó. Viu como é que já está ficando? Em cima disso aqui. Sem papel, hein? Senão vocês vão queimar a linha. Vão queimar o tecido. Vão estragar tudo, hein? Ó. Ó. Tá vendo? Enquanto não pegar, vocês não parem de colocar o ferro. Se esse ferro bater em cima dessa linha aqui, queima tudinho. Tá? Então é isso. Conta de 1 até 10, até 12. Tira. Ó. Tá vendo? Essa aqui não tá queimando a cola, não. Ela tá de sacanagem. O ferro também já tá frio. Aqui, ó. Tá faltando esse pedacinho aqui, mas é assim. Coloca que o ferro já tá frio. Aí, já tá frio. Ó. Tá? Esse aqui você vai passar na máquina. Ó. Esse aqui você vai passar todo ele na máquina. Com ponto reto. E esse aqui é o ferro. E aqui dentro já está terminado. Vamos depois para o forro. Vou prender isso aqui. E vamos para o forro. Bem, turma. Como essa manta aqui, ela é a R1. Então, ela não tem cola desse lado. Se tivesse, era só bater o ferro aqui. Então, eu vou ter que usar a cola temporária. Ó. Bordados e patchwork. Tá? Você agita. Eu gosto de colocar aqui em vez de um tecido. Nada de exagero, gente. Não precisa exagerar na cova. Esse tecido atrás pode ser brim, pode ser jeans. Qualquer tecido grosso que você tem em casa. Tá? Ó. Vira. Sempre do meio para as pontas. Ó. Para não acontecer isso. Você sempre estica do meio para as pontas. Fixou. Agora, o que você vai fazer? Você vai aparar as beiradas. Sempre corte o tecido maior. Esse aqui está muito maior porque já era um pedaço que eu tinha aqui. Então, você vai alinhar o tecido. Por quê? Porque com certeza ele está torto. Então, você vai refilar direitinho. Pode cortar esses excessos aqui, ó. Para te ajudar. Se você tiver excesso aí. Ó. Tá? Depois que você fizer isso. Você vai colocar o viés. E seu trabalho vai estar pronto. Turma, quem quiser molde. É só ver meu telefone aí embaixo, tá? Passa um zap e eu liga para mim. Ou se não, deixa seu telefone que eu entro em contato pelo zap. Tá bom? Muita gente não sabe. Então, pode deixar o telefone aí embaixo. Para quem quiser, ó. Minha calculadora está bem de precificar. O link está aí embaixo. Então, vou cortar aqui. Tem que acertar bem certinho, tá, gente? Ó. Já acertei dois lados. Vou acertar esse lado aqui agora. Como não tem como eu rodar, eu rodo a tábua, tá? Hmm. Um. Um. Pronto Certinho, gente, olha Aí, ó Tá? Agora vamos colocar Vamos colocar o viés Nesse dia que vai ser o viés marrom Aqui, ó Você vai marcar ele todinho O meio Ó Tá? Normalmente eu faço a emenda embaixo Então eu vou Colocar ele Encaixado aqui, ó E fixando Quem não tem esses grampos, gente, pode usar o alfinete Não tem problema não Ó Quando chegar aqui, gente Que é o canto mitrado Que vocês têm tanto medo O viés não tá indo pra lá Você tem que dobrar ele pra cá Aí o que você vai fazer, ó Tá indo pra lá Você vai colocar a mão, ó Bem aqui na beirinha No limite do tecido E vai puxar ele pra cá Fazendo esse bico, ó Aqui, ó Vai marcar E pronto Ó Canto mitrado feito Agora você vai andar pra lá de cá O que você fez nesse lado, gente Você vai fazer nos quatro cantos Ó Vamos fazer aqui De novo aqui Ó Aqui Tá indo pra lá Vem pra cá Ó como é que ele vai ficar Marca E pronto, ó Canto mitrado Agora eu vou ensinar vocês A fazer uma emenda Pra não ficar aquela coisa grosseira Ficar uma emenda porreta Que ninguém vai ver Onde é que foi a emenda Aqui, ó Você vai passar Por onde você começou E vai cortar Ó Transpassou, não foi? Agora você vai trazer As duas pontas pra dentro Ó Até uni-las Uniu as duas pontas? Ó Tá unida, não tá? O mais reto que você pode Você vai juntar Elas duas Na união Você vai passar Um alfinete, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu uni Segurei E passei o alfinete Tem que tá num lugar bem reto, gente Pra não Não Sobrar E nem faltar Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui, ó Vamos verter isso aqui assim E vamos passar uma costura aqui Pronto, gente, ó Rapidinho Retrocesso Ó Agora eu vou cortar aqui, ó Deixando sobrar um pedaço Cortar os cantinhos Ó Abri essa costura Ih, gente Ficou com linha azul embaixo, ó Tem que trocar a linha da bobina Mas se é que não vai aparecer Não tem problema Ó Abri Encaixo aqui, ó Ó Agora eu vou passar o ponto aqui Eu costumo passar, gente Ponto de zigue-zague Por quê? Porque eu Pega tanto o lado de cá Quanto o lado de cá E fica bonito Tá bom? Tá bom? Gente Vou fazer aqui o primeiro canto Primeiro aqui eu começo com o ponto reto Paro E vou pro ponto de zigue-zague Ó Gente, eu tô fazendo com esse calcador Mas você pode fazer com qualquer calcador, tá? Ó Só vou mostrar vocês aqui O pulo do gato aqui no canto Aqui normalmente, gente Fica mais grosso Porque tem várias dobras Você vai virar sempre com a agulha fixada Vai pegar um pedacinho de tecido dobrado Papel O que você quiser, tá? Vai colocar aqui atrás Pra quê? Pra que o calcador fique no mesmo nível do tecido E ele possa andar Tá, ó Tá, ó Você tem que dar uma ajudinha Mas isso aqui ajuda muito Pra lá de fazer o canto É isso aí, ó Ó lá, tá vendo? Então vou terminar isso aqui Que é só fazer isso E já mostro pra vocês pronto Tá bom? Bom, acabei Você que esteve comigo desde o início da aula Pois bem Finalizou Já vou te mostrar prontinho com o viés Tá bom? Primeiro vou mandar um beijinho Um beijinho rapidinho Pra Socorro de Natal A Maria Carla do Flamengo, Rio de Janeiro A Genilda de Senador Canedo, Goiás E a Cleide de Guarulhos, São Paulo Beijinho, beijinho, beijinho Pra todas vocês Tá bom? Gente, olha só Aqui embaixo tem meu telefone Se vocês quiserem adquirir meus moldes E também tem o link da minha calculadora fácil de artesanato Para de dar preço errado nas suas mercadorias Com a calculadora vocês vão dar preço certinho nas suas mercadorias Então clica no link aqui Que ele vai te remeter pra você comprar Aproveita porque está na promoção, hein? Vai aumentar Tá bom? Outra coisa, gente Me segue lá no Instagram, gente Arroba Atelier Claudia Velasco E não deixe de se inscrever, compartilhar, tá? E tocar o sininho Eu estou com uma falta do meu sininho Mas eu ainda vou comprar um sininho Quem tiver um e quiser mandar pra mim Eu aceito Tá bom? Se vocês quiserem um beijo É só deixar aqui embaixo da cidade e o estado que vocês estão falando Ou a cidade e o país, tá bom? Que eu mando mil beijinhos pra vocês, tá bom? Tchau, tcharam, tchau, tchau Aí, turma, vê se não ficou bacana Tá? Eu ensinei vocês o passo a passo disso aqui De colocar como adesivar isso aqui Esse aqui que são técnicas diferentes Aqui é o filme termocolante Aqui é o papel termocolante, tá? A colocar a borda Que é o patchwork A colocar o viés De uma maneira mais fácil Pra você que não sabe fazer Canto nitrado, tá? Ensinei esse pontinho aqui Que você pode fazer ponto de caseado Ponto de bordar O quanto que você quiser Ou até mesmo a mão, tá? E fiz aqui, ó O caminho de bêbado E aqui o cute hat Quanta coisa que você aprendeu E um único só trabalho Tá vendo? Aqui atrás, olha É um brim Você pode botar um brim, um jeans Esse fundo aqui, gente Se vocês quiserem Podem fazer, ó Com jeans, tá? Podem fazer com jeans Que vai ficar bacana também Então vocês já sabem Costura criativa é aqui No canal do ateliê Cláudia Velasca Estou aguardando por vocês, hein? Beijo lindo no coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau Tchau